Depois de ser acusado de roubar um celular de uma mulher, um homem pulou na ponte dos Coelhos e desapareceu no rio Caparibe. A PM disse que o suspeito tentou fugir após ter visto uma viatura da polícia, mas aparentemente perdeu a consciência e teria sido arrastado pela correnteza. De acordo com a polícia militar, o suspeito, por provavelmente não saber nadar, se agarrou em fios. Olha as imagens aí, se agarrou em fios, o fio estaria desencapado na ponta onde ele pegou e teria morrido eletrocutado. Olha a cena, hein? A gente tem o vídeo inteiro, realmente é uma cena muito ruim de se ver, é uma cena triste demais. A PM acionou os bombeiros para a remoção do corpo. Veja aí os momentos em que ele aparece no rio já tentando voltar, mas ele cansa, de repente pega o fio e morre. Pelo que foi dito para a gente, foi repassado para toda a imprensa que ele teria morrido eletrocutado. E essa é uma cena que está sendo amplamente divulgada também pelas redes sociais e está chocando a todos. Mas é uma morte que a gente chama muita atenção. Olha o fio ali, olha o fio, está vendo o fio? Porque ele teria roubado uma mulher e aí ele pulou no rio para fugir, só que a polícia foi atrás. Mas é ele que saiu do rio e aí a forma que ele teve de sair, depois de cansado inclusive, de tanto nadar, foi pegar no fio. E aí a continuação do vídeo ele vai afundando. É uma cena realmente muito triste de se ver, mas para a polícia um bandido que estava ali cometendo um crime e tentou fugir dessa forma que terminou não dando certo para ele e ele foi levado pela correnteza. Infelizmente aconteceu essa cena, aconteceu esse crime também em seguida de morte. Ele cometeu o crime e depois terminou morrendo. Mas pelo menos não foi a vítima que veio a morrer. O bandido que foi atrás de fazer o crime terminou dessa forma aí. Ele poderia estar preso, né? Poderia estar preso, mas não. Tentou fazer da forma errada e terminou morrendo.